O Brasil O Brasil samba que dá bom boleio Que faz gingar o Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Ah Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no congado Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo o trovador A mera história A luz da lua Toda a canção Do meu amor Quero Brasil 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 Arquita Brasil Obrigado.